A nossa equipe de reportagem veio até a Secretaria de Educação, volta às aulas agora segunda-feira, o Isaac Pintor, ele é secretário de Educação aqui do município de Juara. Isaac, tudo certo para começar as aulas aí do município, das aulas estadual também, agora segunda-feira? Sim, tudo acertado, na semana que vem já começam as aulas, nós já estamos aí com o transporte escolar já pronto, a nossa equipe pronta para já começar a trabalhar a partir da semana que vem. Já desejando boas-vindas para os nossos trabalhadores, a nossa trabalhadora, para os nossos alunos e a partir de segunda-feira a gente já começa. Tá certo. Isaac, primeiro ano de alfabetização aí para as pessoas que não sabem ler, não sabem escrever e têm vontade e uma oportunidade agora se inicia. Sim, nós esse ano de 2018 nós fizemos uma parceria com a Secretaria de Estado e Educação e nós assinamos a parceria do Projeto Mochirum. O Projeto Mochirum, ele é um projeto que ele alfabetiza as pessoas que não teve oportunidade de ser alfabetizada, independente de qualquer idade, não foi alfabetizada, ela pode procurar. Em Juara, nós estamos atendendo nos bairros da cidade, todos os bairros da cidade, Paranaguá, todos os bairros estão atendendo no asilo, na Amor e nas aldeias indígenas. Esse projeto ele vem de encontro com a realidade daquela pessoa que não teve oportunidade de ser escolarizada, não sabe assinar o nome, não sabe fazer conta, não conhece número. Então é um projeto. Juara começou agora em junho, vai até novembro e o ano que vem, se Deus quiser, a gente vai começar mais cedo. Quem ainda não foi matriculado, ele pode procurar aqui na Secretaria de Educação. A gente vai estar aí fazendo um novo levantamento de vagas, mas a gente teve já grande procura. E a gente só pode agora começar o ano que vem. Esse ano as turmas que já começaram, que já começaram em junho, não tem mais oportunidade das pessoas se ingressarem. Mas a partir do ano que vem a gente vai ter mais turmas. Quantas turmas já está tendo aí nesse projeto? Nós temos 16 turmas aqui em Juara e essas turmas tem de 10 a 12 alunos por turmas. Então assim, é um número muito grande de pessoas que não eram alfabetizadas, que estão sendo alfabetizadas no nosso município.